E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Batif Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, bom, caralho, na hora que eu fui começar a gravar Meu olhar deu, véi, que merda, vamos lá Galera, ontem de madrugada Quando foi mais ou menos ali 3, 4 horas da manhã Eu tava aqui trabalhando, editando Não tinha speaking, a gente tava jogando e tal Bateu o conteúdo que vocês vão ver aí durante esses dias É... A gente bateu 900 inscritos, né E foi muito da hora, porque muitos de vocês Antes de eu ver já tinham visto e vieram Mandaram um print E comemoraram e celebraram E isso, na minha opinião, é tão mágico Sabe, tipo, quantas pessoas Ficam felizes, sabe, por essa marca E eu não pensei, na verdade Nenhum especial pros 900 inscritos Como vocês sabem, a minha vida tá de ponta cabeça com a mudança E tals, mas já foi uma coisa Muito boa, aí hoje eu acordei Falei em cima falar com a minha mãe porque eu levava meu sobrinho no cinema E ela tava muito Feliz e muito orgulhosa Porque ela foi de manhã na padaria comprar coisa Pro café da manhã e tals E ela passou na frente de uma banca, né E ela já sabia que saía E cá estava esta revista Já vem sim A revista do Log, tá Ela saiu nas bancas, aliás Ela já saiu Vocês podem comprar ela E tem muita coisa legal Tem explicação do campeonato Tem algumas imagens de sacanagem, zoeira Então algumas partes do programa Tem a parte de entrevistas Que tá bem legal Então todos os competidores Respondendo várias perguntas Tabela, então tá muito boa a revista Realmente aí E ela foi na banca E ela viu E ela tava toda feliz E toda orgulhosa, sabe E tava cor cheio de lágrimas E ficou falando pro cara da banca Que era eu Na capa da revista E tal E tipo Isso é muito foda, tá ligado É quando você É muito foda É a pessoa mais importante da minha vida Tipo Estremamente feliz e orgulhosa Sabe Por algo que nós conquistamos E vocês que são extremamente importantes Na minha vida Quando vocês entram No meu canal E cara E vocês ficam felizes Pelos 900 mil inscritos Sabe Vocês celebram E vocês comemoram comigo E várias mensagens de parabéns E as coisas estão muito bem Sabe Tipo E o CPM só que tá meio baixo Mas a gente sobrevive É incrível Como é boa Essa profissão Incrível como é bom reconhecimento É incrível como é boa A vida que eu tô tendo Graças a vocês, sabe E eu acho que Como especial de 900 mil inscritos Eu só queria realmente agradecer Agradecer a vocês Que passam comigo Que sorriem comigo Que brigam comigo Que choram comigo Sabe Que tão todo dia ali Mandando tweet Mandando foto Comentando Torcendo pra mim em algum lugar Torcendo contra mim Sabe Então É mágico É sem palavras Isso E talvez faça um pouco de tempo Que eu não venho aqui Falar pra vocês Que cara Que eu me lembro De cada etapa Que a gente passou Sabe De cada momento difícil Que a gente passou Pra chegar até aqui Todos os dias Todos os dias que eu acordo E todos os dias antes de dormir Eu agradeço Sabe Eu agradeço Por ter vocês na minha vida Vocês que São tão importantes hoje pra mim E que são tão importantes hoje Na vida de pessoas que eu amo Que é tipo Minha mãe Quando ela vem com o olho cheio de drag Porque eu vi na revista Ou meu pai orgulhoso de mim Porque eu tô com uma camiseta Do Santos Tipo Autografada pelos jogadores Porque eu tô jogando Pelo time do coração dele Que pai nunca sonhou Em ver o filho jogando Pelo time Tipo Não é o futebol Provavelmente Talvez ele quisesse Mas De uma certa maneira Tipo Sabe As pessoas ao meu redor Estão felizes Minhas irmãs Orgulhosas Todo mundo E isso é muito bom Sabe Eu queria agradecer vocês Sério Muito mesmo Eu queria agradecer A todos que estão envolvidos Todos os bastidores Ou seja Os patrocinadores Todas as pessoas Que estão realizando Cada coisa E entrar em 2016 Com um setup desse Com capa de revista Com Sabe Esse monte de coisa acontecendo Meu Deus Isso é muito foda Muito foda mesmo A revista como eu falei O Guia do Legends Tá em todas as bancas Pessoal Obrigado 900 mil inscritos Mas pessoal Um pouco mais simples Mas eu prometo Foca a câmera Eu prometo que no de um milhão Vai ter Vai ter parada louca aí E Obrigado Obrigado Esse vídeo é pra falar Obrigado Esse vídeo é pra falar Que eu não esqueço De cada uma das etapas De cada uma das marcas De cada conquista Que a gente obteve juntos Beleza manos Muito obrigado Gostaram do vlog? Comenta o estilo Gostei Tá mais enquadrado em mim Assim Tá meio com zoom A câmera tá meio longe Mas tá bom O áudio parece que tá bom O estúdio ficou bonito Né? Acho que tá rolando Enfim É nóis manos Um beijo No popote de vocês Na nádega direita Depiladinha Onde tá escrito VEM UM MILHÃO É nóis manos Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau